A história deste estado começa com os povos indígenas antes da chegada dos colonizadores portugueses no século XVII. Durante o período colonial, a região foi explorada principalmente para a extração de ouro e diamantes. A economia do estado tem sido baseada principalmente na agricultura e pecuária, mas recentemente também tem se desenvolvido na indústria e serviços. No vídeo de hoje, falaremos sobre o estado de Goiás. Mas escuta só, você já viu nosso último vídeo? Para conferir, é só clicar no link que está aparecendo no canto superior direito da sua tela e aproveitar cada minuto. Depois você volta aqui e aprofunda comigo seu conhecimento sobre o maravilhoso estado de Goiás. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você receberá em primeira mão todas as novidades aqui do canal, área do conhecimento. Agora, vamos ao que interessa? Registros históricos apontam que a região do atual estado de Goiás apresentam indícios de ocupação humana na área de cerca de 11 mil anos atrás. Grande parte dos sítios arqueológicos do estado estão situados nos municípios de Serranópolis, Caiapônia e na Bacia do Paraná. Há também evidências de que populações ceramistas ocuparam o território goiano em uma época em que o clima e a vegetação eram supostamente semelhantes aos atuais. Estas populações viveram há cerca de 2 mil anos e eram divididos em grupos distintos, conhecidos como Una, Aratu, Uru e Tupi-Guarani. A história da colonização de Goiás é marcada pela chegada dos bandeirantes vindos de São Paulo em busca de ouro no final do século XVII e no início do século XVIII. Os contatos travados entre nativos, negros e bandeirantes foi fator decisivo para a formação da cultura goiana, deixando como legado as principais cidades históricas, como Corumbá de Goiás, Pirinópolis e Goiás, antiga Vila Boa e primeira capital do estado de Goiás. O nome do estado vem do termo Tupi, Guaiá, que quer dizer indivíduo ou igual, gente semelhante ou da mesma raça. De acordo com a história, Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Oanhanguera, foi o primeiro bandeirante a ocupar Goiás. Entretanto, o estado era conhecido e fazia parte da rota dos bandeirantes já no primeiro século da colonização do Brasil. As primeiras bandeiras eram de caráter oficial e destinadas a explorar o interior em busca de riquezas minerais e para a captura de indígenas. A bandeira saiu de São Paulo em 3 de julho de 1722 e retornou três anos depois com notícias animadoras. A descoberta de cinco córregos auríferos, minas tão ricas quanto as de Cuiabá, com ótimo clima e fácil comunicação. Pouco tempo depois, os bandeirantes organizaram uma nova expedição para a exploração do novo território, tendo Bartolomeu agora como superintendente das minas e João Leite da Silva Ortiz como guarda-mor. A primeira região ocupada foi a do Rio Vermelho, onde foi fundado Arraial de Santana, posteriormente chamado de Vila Boa e atualmente de Cidade de Goiás. O período do ouro em Goiás foi intenso, porém breve. Durou aproximadamente meio século. Porém, a exploração da região baseou-se na procura do ouro de alovião, isto é, na busca pelo ouro das margens dos rios, e a técnica empregada era rudimentar. Até 1749, Goiás estava anexada à Capitania de São Paulo. Após esta data, tornou-se uma Capitania independente. Com o declínio do ouro, o governo adotou medidas administrativas que não trouxeram um resultado satisfatório no momento. Não havia um produto tão vantajoso que pudesse substituir o ouro, até então sinônimo de lucro fácil. Com a economia fragilizada, a sociedade goiana regrediu a uma economia rural e de subsistência. Assim como no Brasil, o processo de independência em Goiás se deu gradualmente. A formação das juntas administrativas que representam um dos primeiros passos nesse sentido deu oportunidades às disputas pelo poder entre os grupos locais. Na década de 1940, Goiás sofreu um rápido crescimento graças a alguns fatores como a construção de Goiânia, o desbravamento do Mato Grosso goiano e a marcha para o Oeste, campanha nacional que culminou na década de 1950 com a construção de Brasília e imprimiu um ritmo acelerado ao progresso de Goiás. Já na década de 1960, o Estado passou a apresentar um processo dinâmico de desenvolvimento. Nos anos mais recentes, Goiás passou a ser um grande exportador de commodities agropecuárias com destaque para o rápido processo de industrialização. Hoje, ele está inserido no comércio nacional, aprofundando e diversificando a cada dia suas relações com os grandes centros comerciais. O processo de modernização agrícola da década de 1970 e o posterior desenvolvimento do setor agroindustrial na década de 1980 representaram uma nova página para o desenvolvimento do Estado de Goiás. A expansão desses setores ampliou as explorações e os elos da cadeia industrial goiana. Apesar da suposta vocação natural do Estado para a agricultura, o papel interventor do setor público, tanto federal como estadual, foi vital para o processo de modernização da agricultura e o desenvolvimento do setor agroindustrial. As culturas priorizadas foram principalmente a soja, o milho e, mais recentemente, a cana-de-açúcar. Tais culturas foram selecionadas devido ao seu maior potencial exportador e maior encadeamento com a indústria. Em meio a essas transformações, em 1988, o norte do Estado foi desmembrado, dando origem ao Estado do Tocantins. A partir da década de 1990, houve maior diversificação do setor industrial por meio do crescimento das atividades do setor de fabricação de produtos químicos, farmacêuticos, veículos automotores e produção de etanol. Outro fator responsável pela atração desse capital foram os programas de incentivos fiscais estaduais implementados a partir da década de 1980. O dinamismo econômico provocado por todos esses processos ocasionou também a redistribuição da população no território por meio de um extenso êxodo rural. As novas formas de produção adotadas, intensivas em capital, foram as principais responsáveis pela mudança da população do campo para a cidade. As cidades que receberam a maior parte desses migrantes do campo foram a capital, Goiânia, e as cidades da região do entorno de Brasília, como Lusíânia e Formosa, e as cidades próximas às regiões que desenvolveram o agronegócio, como Rio Verde, Jatai, Cristalina e Catalão. Goiás também se tornou um local de alto fluxo migratório nas últimas décadas, sendo considerado um dos estados com o maior fluxo migratório líquido do país. As principais razões para esse alto fluxo migratório são a localização estratégica, que interliga praticamente todo o país por eixos rodoviários, o dinamismo econômico e também a proximidade com a capital federal, Brasília. Então me conta, não dá uma vontade enorme de conhecer esse belíssimo estado brasileiro? Deixe um comentário nos contando. Eu vou ficando por aqui. Mas lembre-se, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar ele com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!